Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Ele lutou bastante e deu-lhe bastante dó Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho simeão Que abrindo os olhos, viu a dor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não temo perigo Eu queria ter a paciência que teve só Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, o Messias, água a cor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Para ficar, eu fico Aliás, presidente E eu fico E eu fico Porque as pessoas Minha E eu fico Legenda Adriana Zanotto 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 Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde, alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Toda vez que ele dizia, Deus se louvas, Deus se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cantico que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Lindo os salvos de vitórias Lindo os salvos de vitórias Num daqueles dias Jesus entrou no barco Com os discípulos seus E disse passemos Para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre Começaram a navegar Pois não sabiam O que ia acontecer Em meio a jornada Enquanto navegavam Eles encontraram Um grande temporal E subiam as sombras Por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles Em grande agonia Pelo mestre Jesus Começaram a aclamar Jesus Cristo Acalma o tempo E manda o mar secretar Ele diz Onde está a vossa fé Por que temer as ondas Do mar Se o teu barco Está em perigo Comece agora A aclamar Só Jesus É o teu porto seguro É somente você Você confia Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz a sonda cessarem Se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Onde está a vossa fé Por que temer o vento Por que temer as ondas Por que temer as ondas Do mar Se o teu barco Está em perigo Comece agora Comece agora A aclamar Só Jesus É o teu porto seguro É somente você confia É somente você confia Só Jesus É o teu porto seguro É somente você confia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Muita gente, meu irmão, não entende aprovação, grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho o anjo está pertinho para lhe dar a vitória Muitos até desistem sem coragem para lutar Porque tanto, porque tanto, porque tanto, porque tanto é covardia, se o Senhor é o nosso guia, ele é quem vai pelejar Legenda Adriana Zanotto Porque o Senhor, porque o Senhor é o Senhor, porque o Senhor é o Senhor, porque o Senhor te chamou e também te alistou, pra lutar por esta igreja Vai Gideon? Manda tocar a buzina, que a vitória vem de cima, vem do todo poderoso. Você mudou a minha vida Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Foi a terra não há, não há, não há, não há, não há Porque Jesus É mensagem É mensagem É mensagem Am … É mensagem É mensagem É mensagem manyordina Am we alguém ro Legenda Adriana Zanotto 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 Estou indo com fé e coragem, levando a mensagem, fazendo missões. Ao Senhor entreguei minha vida e as almas perdidas, estendendo as mãos. Às vezes por fora cantando ou dentro chorando, saudade dos meus, que ficaram distantes chorando, enquanto vou levando a mensagem de Deus. Vou sorrindo, vou chorando, a mensagem tem que levar. Vou sonhando, vou sonhando, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. Preço alto custa o missionário que faz o trabalho por fé e amor. Caminhando em duros caminhando em duros caminhos, pisando em espinhos e oferecendo flores. Muitas vezes mal compreendido, muitas vezes mal compreendido, chorando, escondido, pra ninguém ver. Porém, porém certo que a grande vitória já está em memória diante de Deus. Vou sorrindo, vou sonhando, vou sonhando, vou sonhando, vou sonhando, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. É por isso que estou pedindo que fiquem orando em meu favor. Pra que eu possa vencer as barreiras, também as trincheiras que nos causam dores. Sei que às vezes não agrava a todos, nem mesmo Jesus conseguiu agradar. Porém mesmo com amor humano, a todo seu amo não posso negar. Vou sorrindo, vou chorando, a mensagem tem que levar. Vou sorrindo, vou sonhando, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. O que importa é as almas ganhar. O que importa é as almas ganhar. De tanto procurar amor e paz, você diz já não dá mais, e chora outra vez. O coração cansado de sofrer, de olhar e nada a ver, depois de tudo o que já fez. Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tudo traz. E a única saída para as agruras desta vida é Jesus e ninguém mais. É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir. Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar. É só você abrir o coração, ajoelhar, pedir em oração. Amor assim, só Jesus Cristo tem. Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tem. E a única saída para as agruras desta vida é Jesus e ninguém mais. É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir. Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar. É só você abrir o coração, ajoelhar, pedir em oração. E só assim as coisas poderão mudar. Amor assim, só Jesus Cristo tem. 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 Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos meus segredos A ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos meus segredos A ele eu falo Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama Eu só queria saber o que você quer Como José suportou Ao saber que seus irmãos Por ele não tinham amor Queria saber também Ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito e logo ser governador Foi chegando no Egito Aquele moço tão só Muito bom e muito humilde Da família de Jacob E se tornando um dos maiores dos tempos de faraó Eu só queria saber Onde o menino deixou Sua para seu caixão Sua para seu caixado, seu alfoge de pastor Queria saber Queria saber também Qual foi o seu professor E a escola teológico onde Davi estudou Lá na casa de Jessé Cumprindo o seu papel Foi chegando ali por último Diante de Samuel E recebendo a unção Pra ser o rei de Israel Eu só queria saber Aonde curto Aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro Muito amigo de João Queria saber também Qual foi sua emoção Ao ganhar quase três mil almas Em uma só pregação Para grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Para grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você, alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis, ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Siga em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Música Ser feliz é ter alguém, sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis, ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus 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 Há momentos na vida Que a gente chora Há momentos na vida Que a gente sorri Mas a vida é mais linda Que o pôr do sol Mesmo com lágrimas O importante é conseguir viver Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta Receberei o meu galavão Há momentos que tudo parece Tão escuro Palavras que às vezes Esperem nosso coração Mas a vida é mais linda Que o pôr do sol Mesmo com lutas Cante a Jesus Uma canção Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta No fim da luta Receberei o meu galavão Se canto Se choro Se choro O meu Jesus Conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta Receberei o meu galavão Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono De glória A julgar As nações Ele castiga E a solta Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Até o mar Lhe obedece Tempestade Passa Troca o sorriso Do rosto Sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Porta Porta se abre Em demônios Se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá E virá Em um trono De glória Julgar as nações Porta se abre Em demônios Se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono De glória Julgar as nações Em um trono Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começam grandes sofrimentos Pessoas que chegam Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também Eles também Eles também sumiram Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram 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 E nunca mais irão voltar Sou um escolhido por Deus Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Desde o ventre Da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra Anunciar Por onde eu passar Eu sou escolhido Por Deus E de Jesus eu vou falar Em todo lugar Pois com seu sangue Me comprou Hoje sempre louvarei O meu Senhor Nós somos escolhidos por Deus Temos um chamado Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Por onde a gente for E através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Desde o louvor Desde o ventre Desde o ventre Da minha mãe Jesus nos escolheu Jesus nos escolheu E de Jesus Vamos falar E de Jesus vamos falar Em todo lugar Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos Ao Senhor Hoje sempre louvaremos Somos escolhidos Somos escolhidos Por Deus Por Deus Por Deus E de Jesus E de Jesus Vamos falar Em todo lugar Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos Ao Senhor 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 Um dia eu conheci O real amor Quando a voz Falou em meu coração Eu que era perdido Miserável pecador Essa voz Era Jesus O meu Senhor Um dia eu conheci O real amor E esse mundo Para mim se acabou Toda alegria Hoje tenho Em meu viver Então ouça agora O que eu vou lhe dizer Vem Venha ser feliz Como hoje eu sou Venha ser feliz Como eu sou Largue o mundo E vem para o Senhor Vem para o Senhor Vem para o Senhor Verais que a sua vida Terá outro valor Saberais que só Jesus É o Senhor É o Senhor É o Senhor Desde que conheço Desde que conheço Esse amor Minha vida É louvar Ao meu Senhor Preso eu vivia Mas livre Agora estou Senhor Porque um dia Porque um dia Jesus Cristo Me salvou Porque um dia Venha ser feliz Como hoje eu sou Venha ser feliz Como hoje eu sou Largue o mundo Largue o mundo E vem para o Senhor Largue o mundo E vem para o Senhor Verais que a sua vida Terá outro valor Saberás que só Jesus É o Senhor Saberás que só Jesus É o Senhor Saberás que só Jesus É o Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL